Oi, eu sou Suelen Cristina, micropigmentadora e especialista em sobrancelhas. Participei do Omas Awards 2019 na categoria Estética Design de Sobrancelha. Para mim foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi muito gratificante ter participado e ver a seriedade que é esse evento. E como ajuda nós profissionais da comunidade brasileira. Eu falo que eu sou a Suelen antes do Awards e depois do Awards. E hoje colho todos os frutos que ele me proporcionou. Mais visibilidade e consecutivamente mais clientes. Hoje eu tenho orgulho de estar fazendo parte do Omas Awards 2020-2021. Esse evento que mudou a minha vida. Para mim a sobrancelha é o cartão de visita do rosto. Nós somos únicas e cada sobrancelha também. Por isso cada trabalho é feito de acordo com o visagismo e simetria facial de cada cliente. Respeitando medidas e pelos. E com isso definimos o design perfeito para cada cliente. Trabalho com várias técnicas e todos os tons de cores. Sou muito feliz, sou apaixonada no que eu faço. Para mim trabalhar com sobrancelha é muito importante e muito gratificante. Eu transformo vidas e transformo olhares. Estou perto da estação de Stratancomo SW16 5TB. Então eu convido vocês a acessar as minhas redes sociais. E conhecer um pouco mais o meu trabalho. Qualquer dúvida, estou aqui à sua disposição. Tchau.